e aí galera bom dia galera galera e vamos ali fazer uma transferençazinha galera vou ir a terça-feira tá só esperando e aí é terça-feira é 8 do 1 né começo do ano galera estamos aí graças a deus na luta aí galera é contando uma vitória né galera agradecer a deus por estar vivo aí por ter enfrentado galera muitas situações que foi esse ano mas a gente sabemos que ficou muito para trás muito amigo muito parente para trás foi um ano difícil mas graças a deus a gente toma aqui contando a vitória junto firme e forte aí galera é só agradecer a deus deus é dão do olho da prata aí olá galera é vamo que vamo partiu para alagoas é transferençazinha galera transferência vou mostrar para vocês aí os poste fiscal como funciona faz tempo que eu não faço isso para vocês como é que tá o sistema aí olá galera vamo que vamo galera tamo chegando aqui no poste fiscal de xexéu no pernambu galera aqui nós temos dois postos um perto do outro a neviza e já é o da lagocha e eu vou mostrar galera tá o verdão tá bonito demais né mas tá um calor galera tá um calor tá quentíssimo é nós temos um período de verão galera é porque aqui nossa região galera sempre dá uma chuvadazinha aqui aqui ou tá do lado nunca fica sem chuveiro não é mas mesmo assim tá quente tá quente galera esse posto fiscal de xexéu é é um posto bom galera tem de tudo que você quiser comer aqui do outro lado café da manhã serve almoço serve janta tem bolo tem lanche galera olha tem tudo antigamente era mais difícil comida aqui é uma comidazinha mais tinha comida que era uma comidazinha mais simples uma coisinha pouca mas agora com essas barracas carretando do outro lado aqui olha olha tem o tempo que você precisar é brincadeira graças a Deus a minha mãe aqui é caminhão meu deus é caminhão com força e aí eu vou me encostar por aqui então velho e galera tem de quem vai passar sem passar no posto tem de mostrar as notas não vale a pena você furar posto na minha corpinha esses caras vão atrai e humilha você com força não vale a pena não vale a pena vai dormir a não ser uma hora para o patrão uma emergência uma coisa a não ser isso a gente não vai furar posto de jeito nenhum é pouca coisa só tem uma nota galera deixa eu falar para vocês a situação galera na farofa na praia vocês gostam ou não gostam deixe comentário no vídeo aí eu mesmo adoro ou vocês gostam de estar em restaurante mesmo vou mostrar essa novinha agora eu mesmo adoro fazer aquela farofada com a família um peixinho assado a gente leva feijoada a gente leva uma comida caseira galera é bom demais eu gosto demais eu gosto demais não estimarem a dele é praia eu gosto demais galera vou mostrar para vocês também o posto de 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 Alagoas né um pouquinho do posto de Alagoas e vou mostrar para vocês a chegada lá de Maceió olá meu querido eu vou tomar um cafezinho vou mostrar a nota lá dentro quando eu voltar tomo um café aí volto pego a nota e a gente segue a viagem porque é tempo que eles vão entrar na nota esse sistema aí deixa eu ligar aqui aí é tempo que a gente e aí e aí e aí a galera e olha e aí e eu diria que você não café não e aí o café da manhã cara é bom demais e vai conversar agora para o caminhão dele ligar ele ele é de são paulo né aquela região é porque a estrada ainda existe essas coisas tem que dar uma reguladinha aqui essas coisas a gente conhece muita gente cara muita gente mesmo eu estava conversando com um motorista ali galera a gente tomando café na mesma mesa e ele comentando sabe galera você nunca viu você nunca viu uma coisa tão simples e gostosa galera porque ele disse na região de são paulo ninguém encontra uma comida caseira na beira da br tem aquele lanche galera lanche coxinha eu não gosto essas coisas de mim não esconda eu não eu não sou fã disso aí não galera coxinha pastel essas coisas aí pizza não não sou fã dessas coisas aí não não gosto muito não mas na realidade eu não como não gosto quem tiver que vender isso aí depender de mim tá ruim sim galera como tá vendo vocês é aí começando mais erro falando galera ele ficou em crime com o preço né é um café da manhã né você escolhe cuscui macaxeira batata doce frango guisado guisado charque assada queijo pão com queijo pão com ovos o que você quiser galera tem pra você pagar dezesseis reais eu mesmo até eu sou da GESC baratíssimo imagine ele que é de fora ele disse que da região da Bahia pra lá vai tomar um café paga vinte, vinte e cinco reais né galera e qualquer lanche é dez, doze reais aqui galera no nosso interior é diferente aqui é bom demais bom de verdade bom de verdade aqui galera a coisa é simplesinha mas ó galera vocês estão vendo esse vinho carregando isso aí ó essa palha aí ó tá vendo aí vocês estão vendo galera galera pro gado pro gado pro gado ou escolha pra plantar ou escolha pra dar pro gado pro gado e assim por diante galera é eu acharia que isso deveria ser um poste só a Lagoas e Pernambuco ficar tudo num canto só eu tô conversando com vocês e sair do poste agora galera é pertíssimo pertíssimo eu vou conversando com vocês até a chegada do poste da Lagoas que a gente temo de parar também eu acharia que isso deveria ser tudo no canto só a Lagoas e Pernambuco um poste só aí o trabalho junto entendeu? a nota já passava ali na mão dos dois ali e a gente seguir em viagem porque galera é parimos lá poste fiscal agora vamos parar aqui no poste da Lagoas perto, perto demais perto demais eu vou conversando com vocês e vou mostrando pra vocês pra vocês verem ter noção da distância certo galera? eu cheguei em 2024 graças a Deus alegre demais muito alegre com vocês nosso trabalho aí tá sendo bem reconhecido eu fico muito grato a todos os meus inscritos aí galera fico muito grato mesmo galera é só uma pessoa simples uma pessoa alegre a gente tá a gente tá aí já com duas pessoas empolgadas aí querem me conhecer passaram lá na meu amigo de Batateira lá meu amigo André o nome dele é André eu chamo ele de Batata galera eu passei lá ontem lá em André e André foi quem me falou que já tá aí em Palmares chegou de São Paulo passou lá em André tem aquele lanchinho galera é um caldo de cana olha galera é... não é puxar no saco galera é um caldo de cana top demais agora galera não tem esse negócio de toque de azeite não ele mói na hora e tem uma coisa galera enquanto você se senta o copo do carro sai não verdade verdadeira é... 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 galera é um caldo de cana é... agora ó... a André tem lá um caldo de cana moído na hora cana escolhida a André tem um flashback que é um pão com carne pão com meio de coisa lá galera você tem que ser bom de boca tá comendo é... a André tem galera é bolo tem lanche biscoito galera é de comida André tem de tudo que você imaginava agora ainda tem a loja de oficina de lado ó... é... matéria de condição se você sair de casa e esquecer algum detalhe de praia alguma coisa André tem tudo ali galera e... digo a vocês é um precinho suave demais ó galera conversando com vocês já chegamos aqui no posto de Alagoas ó... deixa eu dizer a vocês que o vídeo tá de lá pra cá eu venho devagarzinho que eu tô com 15 mil quilos 6 minutos caminhão eu acredito que um carro pequeno gasta aí 3 é brincadeira é mais isso aí vamo que vamo vou mostrar a vocês lá a chegadinha de Maceió vou galera mostrar a nota ali novamente mostra um pouco aqui a saída como é que tá do posto tudo doente pra vocês aí deixa com nós vamo que vamo galera deixa eu mostrar pra vocês olha é um investimento daquele jeito vocês tão pensando que é coisa fraca ué... é investimento com força mas vocês tão pensando que é coisa fraca ué... galera é investimento com força entendeu galera o povo fica falando que o nosso Brasil tá... com dívida não sei o que galera é... rompo não sei quantos milhões mas você chega num posto de fisca dentro agora eu tô e você chega num posto de fisca desse aqui galera olha... a moleza de posto olha... galera é luxo e fora galera é os carros que ele precisou mandar hehehehe é luxo não é brincadeira hehehehe a marca tá ali encostada a gente vai hehehehe galera é coisa rápida é... entendeu é por isso que eu digo que eu acharia que deveria ser junto né... mas é uma opinião minha não é... cada um tem sua opinião e eles passaram um bom tempo lá junto né galera é... ali em Chechel Santa Lagoa aqui o asão funcionando gelando pra atorar entendeu galera o caminhão ficou lindo demais né galera deu um talento nele olha tá novo todo é... é... vamos dar uma... olhadinha aqui galera ia mandar me passar o peitinho mas não apareceu ninguém aqui hoje eu nem que a gente chega aqui os meninos eu gosto de ajudar galera os meninos que... passa peitinho aí galera eu gosto de ajudar os meninos porque... os bichinhos estão trabalhando não estão mexendo nada ninguém eu faço questão de ajudar vamo lá vamo lá vamo lá dizendo pra vocês é... eles passaram um bom tempo trabalhando tudo junto ali em Chechel esse posto aqui tava em obra tava em obra eles estavam trabalhando em Chechel e tava dando certo mas aí passaram pra... terminaram aqui a obra e se mudaram pra cá né aí tem aquele posto lá e tem esse aqui galera é... coisa rápida amigo aqui... eu cheguei ali só fui apresentar a nota e tal bota o carimbo e pode correr pro abraço pode pisar... chamar na bota galera partiu Maceió pronto não tem mais posto graças a Deus é... aqui agora pode chamar na bota galera é... posto agora quem for pro lado da... de Aracaju só na divisa né só na divisa mas... tá bom demais galera... a saída daqui tava ruim demais olha lá atrás eu fiz um vídeo pra vocês faz tempo galera faz tempo que eu não venho aqui em Maceió faz muito tempo tá me puxando aí pro sertão galera faz bastante tempo é... se vocês puxarem no... pra trás vocês vão ver aqui que isso aqui tava uma buraqueira terrível pra sair aqui e... o esferro né do lado de fora galera você perdeu um pneu era ligeiro demais deram uma arrumada aqui graças a Deus ficou ó... show de bola certo galera? tô bom demais galera prontinho partiu Maceió vou mostrar pra vocês lá a Lau descarrega a chegadinha lá falou galera olha os terrenos como é aqui galera não sei se vocês tão vendo aí os morros altos essas canas daqui já foi tudo tirado esse ano o pessoal tá tomando limpando arrancando o capinho cuidando né zelando da... 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 da soca pra próximo ano tem outra safra aí boa aí galera vamos embora partiu Maceió galera esqueci de vocês BR-101 sai de Palmares a Maceió toda em cima da BR-101 galera chegando em Maceió galera chegando em Maceió galera chegando em Maceió eu vou confessar pra vocês uma coisa olha oh cidade bonita é olha pessoal tudo limpando né o prefeito investe bastante na limpeza aí galera aqui tá muito longe do centro é isso mas não por causa disso que o prefeito deixa de cuidar cara aí galera eu vou ter de pegar um Uber aqui e mostrar pra vocês a hora de Maceió no meu canal agora galera hoje não vai ser possível hoje não vai ser possível mas eu vou fazer isso pra vocês é... porque hoje galera eu vou... eu vou descarregar galera e vou tentar resolver a bronca do ar do meu carro o caminhão parou de gelar galera vazamento de gás né o acionado parou de gelar galera e num sertão é... é muito quente é muito quente eu vou descarregar aqui agora em Maceió e acredito que eu vou correr atrás de tomar essas providências porque... não tem que aguentar no sertão sem ar galera eu não tenho que ter clima os 50 tem que ter clima galera esse não tem porque esse tem ar os 50 não tinha ar mas tinha interclima né esse não tem interclima só tem ar então tem que manter o ar bom porque senão galera é... os 56 não tem... os 56 não tem interclima galera só tem ar então tem que manter o ar bom galera senão a gente cozinha tu é doido? é quentíssimo você fica só no feito de tampa de chaleira aí galera vou entrar aqui para descarregar vou falar com o responsável vem aqui tomar conta aqui em Maceió era Ricardão mas Ricardão não está mais tomando conta dessa área aí galera ele não está mais é outro rapaz aí aí eu vou ver quem é que está tomando conta dessa área para nós ir tomar uma providência porque não tem que aguentar não não sei se aqui em Marenheiros acessórios Marenheiros acessórios é o nome é esse mesmo não sei se eles trabalham com esse sistema vou ver aqui galera a gente tem que resolver sabão é calor demais não tem que aguentar não galera eu gosto de mostrar a vocês a cidade por conta olha uma cidade grande dessa mas eu acredito que o trânsito do Juazeiro ele é mais agitado que aqui Oxe tu é doido galera é agitação ali na brincadeira não é eu ia andar com muita atenção aqui porque galera é muita empresa não é isso? com muita oficina e a gente é caminhão saindo é caminhão chegando na BR e é preciso a gente ter muito cuidado porque o cara mete o pé na borracha mesmo mete o pé na borracha se você não tiver ligado você sai revocando tudo então dá prejuízo para você dá prejuízo para os outros galera e ligar o pisca galera galera o pisca lá a lanterna a lanterna é muito importante galera muito importante vejo o motorista aí mete o pé na borracha já entra não liga uma aleta não liga nada galera pega outro de surpresa atrás para causar um acidente é ligeirinho demais galera ligeirinho demais eu cheguei em Maceió graças a Deus eu cheguei em Maceió graças a Deus eita Deus é Dilson valeu valeu a regia entrando na frente do caminhão valeu ai a gente tem um caminhão aí para descarregar não tem nenhum nadolca graças a Deus é uma prova por mim então livre aí o motor vai levar a nota agora lá galera como eu sou da casa ai a gente não enfrenta a fila entendeu galera a gente está com uma transferência esse caminhão daft está muito a venda desse caminhão está muito bom galera muito caminhão desse na estrada antigamente era raro a gente ver um caminhão desse mas agora entrou no comércio com força vamos galera deu uma melhorada ai e entrou no comércio agora com força mandou a raro da roca era a 6 meu número está na 5 agora galera ai eu vou passando para vocês ai galera olha está me encostado aqui na doca olha que belezinha show de bola já comecei a descarregar ai galera encostemos é aqui que eu disse a vocês já chegou já vai arriendo fica um pouquinho mais longe para pegar a máquina toda sério galera cheguemos aqui já estamos encostados descarregando vou me informar quem é que conserta o ar ai para dar uma arrumada para não estar sofrendo ai não calou não calou calou galera ali está a falta 75 e ali tem um dafa ali encostado da aurora para descarregar frescal de maceió galera obrigado pelo carinho de vocês estamos juntos e misturados ai e até o próximo vídeo ai se deus quiser vamos que vamo ae 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 Tchau, tchau.